Como o Leão já disse, hoje é dia do circo. E nada melhor do que a gente comemorar esse dia, não só indo a um espetáculo, que fica aqui o convite pra quem... Em São Paulo tem vários circos espalhados pela cidade. Um em especial, que inclusive eu já fui, recomendo o espetáculo, muito bom realmente. Leve seus filhos, faz com que eles amem o circo, né? É verdade, os meus amaram, gente. Eu já fui duas vezes nesse circo aqui, é muito bom. Eles não falam, inclusive, espetáculo novo há pouco tempo. É o Circo dos Sonhos, foi velho, aquele do Marcos Frota, fofo demais, que tá lá, se eu não me engano, no estacionamento ali do shopping da Moca, né? Muito legal. Vale a pena você acompanhar esse VT que Marisa Lino fez pra gente, porque sabendo que ela pintou e bordou lá dentro do circo, veja aí. Sejam bem-vindos ao Mundo Mágico do Circo dos Sonhos. Hoje é um dia muito especial, sabe por quê? É o dia deles, desses grandes artistas. E o Revista da Cidade vai fazer uma homenagem. Porque, olha, pra levantar um espetáculo maravilhoso desse, tem um preparo grandioso que nós vamos mostrar tudo lá, lá nos bastidores. Vocês vão gostar, vamos lá. Tchau. 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 Agora tem que pincar, amor. Ela não falou isso, não falou? Falou, né? Te encheu os tapas da tarde toda, né? Dá uma atrasa, sai cedo do trabalho. Não, o físico você já vê toda a preparação. Quanto tempo de preparação para chegar nisso? Porque não é brincadeira. Então, André, a gente vem treinando já há uns 5 anos já, né? Direto. E cada número, assim, eu acredito que seja um desafio para vocês, não é, André? Sim, a cada espetáculo, a cada treino é um desafio, né? Que a gente tem que se superar a cada dia. Com muita determinação, com muita criatividade, muita força, né? Porque às vezes não é fácil, né? A gente quer atleta, mas é uma coisa muito legal. Estou devidamente vestida. Eles estão ali para entrar no espetáculo e hoje é o dia deles. Está aqui a nossa homenagem a esse dia maravilhoso, o dia nacional do circo. Com o xixi, o mascarito, vem aqui! Parabéns! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilhoso. Está contratado. E o legal do Circo dos Sonhos, como você estava falando, né? Eu imagino que a maioria dos circos hoje está assim, né? Tirou aquela questão de ficar utilizando os animais, né? Que a gente sabe que não tinha todo aquele glamour na vidinha deles ali, né? Então, realmente, hoje o espetáculo é feito de pessoas, feito de gente talentosa, de gente que... Gente apaixonada. Gente apaixonada. Gente que transcende os limites, muitas vezes, do próprio corpo, né? Para conseguir levar um espetáculo de qualidade. Eu tive a honra, estava te contando aqui fora do lado, né? De conviver com as pessoas do Circo durante o tempo da minha vida. Ah, que história bacana que o Leão contou. E, olha, são famílias incríveis, assim, que se seguram, né? Durante anos ali, vivendo assim, os filhos mudando de colégio. É uma coisa impressionante como é difícil, mas como é heróica a vida do Circo, viu? Parabéns a todos os profissionais do Circo. Não só o Circo dos Sonhos, que foi quem participou da matéria, mas a todos realmente que se doam e fazem dessa arte maravilhosa há séculos, né? Para você que quer conferir o espetáculo do Circo dos Sonhos, inclusive eles estão com o especial do Patati Patatá por lá. Imperdível, imagina só. Se o circo já é legal, imagina com o Patati Patatá por lá, né? Não dá para perder. Moca Plaza Shopping, como eu já falei, está no estacionamento do Moca Plaza Shopping. Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 na Moca. Sexta-feira o espetáculo é às 20 horas. Sábados e domingos tem três sessões, às 4 da tarde, às 6 horas e também às 20 horas, às 8 horas da noite. Mais informações pelo site circodossonhos.com e a temporada com o Patati Patatá lá é até o dia 29 de março. Não dá para perder. Parabéns, Marisa e toda a nossa equipe, Danilo, a galera da técnica toda que teve por lá.